A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso são as ideias do seu pai Quem sabe o senhor não pode ser jogador um dia, hein? É, quem sabe O que é o mundo, doutor? É grande isso? De repente como é que você olha pra ele Cabe dentro dessa bola A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL